Oi gente, hoje vim trazer aqui pro canal mais um vlog do Roda Vinheta Então gente, hoje mais um vlog, tô aqui na casa da minha mãe Estou de pijama já, vocês ignorem Eu estou na correria porque é aniversário da igreja, final de semana E estamos, eu e mãe, terminando os vestidos Tô aqui no meio de um monte de vestido E é pra entregar amanhã, pra gente dançar amanhã Aí são 12 vestidos E eu não consegui gravar, parar pra gravar um vídeo elaborado pra vocês Então vai ser esse vlogzinho aí de rotina De preparando as roupas aí de coreografia Eu vou colocar pra vocês um videozinho que eu filmei eu Alinhavando com a agulha as roupas, os vestidos E agora eu vou sentar ali na máquina E vou costurar algumas roupas na máquina também Aí eu vou filmar pra vocês e depois eu volto pra finalizar o vlog I'm afraid that you don't know How much I thank the world of you That I care for you so much That I try not to so much But here is my predicament That you're not mine, you're just a friend So I'll hold them to my heart Until we are sure So let's keep our hearts secure in our Father's hands As we seek and pray for His will and His plan I will always love you as my brother and my friend To only bless you in this time is my earnest prayer Until we both know which way to go I respect you I know that you're a child of His I see how He is making your heart so big And it is beautiful to me I love all the things that make up who you are I love your own knowing all you need for God It's inspiring to me But let's keep our hearts secure in our Father's hands As we seek and pray for His will and His plan I will always love you as my brother and my friend To only bless you in this time is my earnest prayer Until we both know which way to go Ooh, 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 ooh Tchau 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 E foi esse vídeo gente, espero que vocês tenham gostado Foi um vlogzinho rápido mesmo Se gostarem já sabem, deixem o like Se inscrevam no canal, ativem o sininho Compartilhem esse vídeo E fiquem todos com Deus, beijinhos